E aí, povão, os porquinhos, estão soltos, estão soltos, miniatura, vamos ver aqui os bichinhos, estão soltos, agora estão passeando aqui na roça, bom dia, oi Mário Antônio, bom dia menina, tudo bem Mário Antônio, cadê o Zé do Café, cadê o Zézão, e os seus filhos, estão tudo soltos, é, agora está solta, fica mais livre elas aqui, achei elas aqui, está com medo, está com medo o tio, vai ver vocês, estão com medo o tio André, meninas, tudo bom Mário Antônio, muita chuva por aí, muita chuva por aí, como é que está as coisas, Essa ali ó, quer ver, vamos pegar as de novo, vamos ver as de novo, achei elas de novo, porcahada, é, as gosta de brincar, desconte, esconde, povão, aqui essa aqui, achei elas de novo, agora vou filmar vocês, agora vou filmar vocês, Vamos lá ver o Zé do Café, olha aí, está chovendo bastante aqui na fazenda, hoje é um dia de muita chuva, choveu o dia inteiro, povão, Que bom não, os porcos estão soltos, é bom eles ficarem soltos mesmo, para eles pegarem sol, olha, eles estão grandinhos já ali, eles pegarem sol, aí eles acostumam aqui com o terreno, né, isso é muito bom para os porcos, vamos soltar Mário Antônio também, Mário Antônio fica solto aí, e, ó pequenininho, 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 ó pequenininho